Fala galerinha do YouTube, muito boa noite, aqui quem fala é Renato Jogando com mais um vídeo de Batman Arkham Knight para Play 4 E agora vamos fazer mais missões secundárias né Vou tirar isso aqui Então a cidade está ocupada agora, isso não está certo Essa missão secundária é para a gente achar É parecida com aquela anterior que a gente prestou aquela arma O que é que você esqueceu? Não, 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 é o Batman, vamos sair fora daqui A sutileza funciona, se escutarem o carro vão se assustar Tem que ser que o rastreador do veículo permanecerá ativo, inclusive através de prédios Enquanto mantiver o alvo em vista e dentro do alcance O que está fazendo? Está tentando matar a gente É o Batman, vamos cair fora daqui Onde a gente está indo? Que vaga para o depósito Você é idiota, isso vai levar ele direto para o Cabo Porte O que eu faço então? Só continua dirigindo, talvez tenha para despistar ele Ou seja Consegue ver ele? Eu estou dirigindo Ok, ok, não estou vendo ele Você acha que ele fugiu? Como é que eu vou saber? Continua procurando Precisamos ter certeza antes de voltar Não ficamos presos aqui com o morcego Ele subiu Graças a Deus Vamos para o esconderijo antes que ele ache a gente de novo Conseguimos, nem acredito Dane-se o pátio Ele não é tudo isso Ele nem chegou perto Mesmo com a gente Dessa porcaria Ou seja A gente botou um rastreador Só agora ficar atrás dele Tranquilo, humilde Alguém seguiu vocês? O Batman tentou Mas a gente tem um jeito nisso Ah, tá Entrem logo aí O chefe quer conversar Ele disse para não atrasar Me levaram direto para o esconderijo de armas do Pinguim Hum 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 Um Hum 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 Seqüência Mais alguém? Não Agora a gente já pode vir aqui A porta corrediço está trancada, preciso encontrar outra entrada O telhado está altamente protegido, este é o ponto fraco A gente está preso aqui enquanto o chefe está fazendo uma reunião Acho que ele quer que o lugar fique protegido De quem? Tô mais preocupado com as duas caras, não acredito nessa besteira de aliança Ainda assim eu prefiro trabalhar com as duas caras do que para o espantalho Aquele cara me assusta demais É, ouvi dizer que ele fez algo com a cara dele, algo nojento Meu plano é ficar mais longe possível do espantalho Sugiro que você faça o mesmo O que você acha que ele fez? O que é? Espantalho Pelo amor de... você não escuta uma palavra que ouviu? Ah, desculpa, eu só estava brincando E daí? É, pistarela! Ele subiu ali, cuidado Droga, eles me viram cara Os idiotas, trouxeram ele de volta para cá Disseram que a gente perdeu ele É impossível despistar o mochego Ele está sempre de olho Passei a noite toda esperando por isso Sério? Eu estava até meio feliz com as coisas daquele jeito Vou terminar o que o cavaleiro começou Está me escutando, Aberração? Não Está todo mundo bem? Estão vendo alguma coisa? Nada Não vai se esconder Olha ele lá Ele não vai fugir Todo mundo aqui, agora Ele vai fugir Eu não sei o que ele vai fugir Não vai fugir Não vai fugir Aqui, do lado Sul Aqui, do lado Sul Aqui, do lado Sul O lado Sul O lado Leste O lado Leste Lembora Lembora, lembora Agora para ser mais discreto Uma zona noturna Não acredito nessa besteira de aliança Ainda assim eu prefiro trabalhar por duas caras do que para o espantalho Aquele cara me assusta demais É, eu ouvi dizer que ele fez algo com a cara dele Algo nojento Meu plano é ficar mais longe possível do espantalho Sugiro que você faça o mesmo Eu apertei o botão errado O que você acha que ele fez com a cara dele? Quem? Espantalho Pelo amor de, você não escuta uma palavra que eu digo? Ah, desculpa, eu só estava pensando E daí? Em sair dessa maldita cidade Olha isso, Gotham, a pior cidade da América Não é tão ruim Ah, vamos, olha de novo Acha que vale a pena salvar alguma coisa? Eu? Eu destruiria esse lugar e começaria tudo de novo Por um momento Ele está na escada Ele está na escada Ele está na escada Não dá para perder ele Procurem Eu estava pensando no quanto ele ia demorar para começar Ele tem sorte Se tentar a mesma coisa comigo Vai ver só A gente não pode fazer nada Continue em frente Beleza Perdi as contas de quantas vezes eu apanhei de você Chegou a hora da brincar Ele não vai vencer Nem aqui Nem agora Dessa vez eu vou te quebrar, Batman Está todo mundo inteiro ainda? Nada do lado leste Mantenham a calma A gente vai ficar bem Mostra cara Ele passou por aqui Volta aqui Volta aqui Precisamos avisar o pinguim Não temos tempo Se cuida A gente não pode estragar isso Ah, droga Ele sumiu Ele está usando fumaça Ele vai ficar bem? Onde? No lado norte Não, não Não, não Não Alguém me dá cobertura Tô vendo quem se feriu Cadê? Aí O que aconteceu com você? Mais um Oei Vou te pegar A gente deveria ver como tal cara que ele derrubou Onde? No lado norte Te dou cobertura Como ele pegou tantos de nós? Está nos dando uma surra A gente não tem a menor chance Fica de olhos bem abertos Ou vai ser o próximo Não dá pra ajudar ele, ele já era Fiquem de olho Pegando a gente como um covarde Ele devia vir e encarar a gente feito homem Ele não era um homem A manada já era Você é meu, aberração A área está segura Hora de visitar o Cobblepot Não foi do jeito que eu queria, não, mas saiu Está aí Ficou Não é possível Já, não, não é possível Agora, eu gostei Tá aí Só precisa Ficou A gente agora De novo Ah, ainda faz alguma coisa, assim eu fico parecendo um idiota O que é isso, um rato O que a gente faz com o morcego? Batman, não se preocupem com o Batman Ele logo vai entrar em extinção É, ele sumiu, ele não é nada Viram o que eu disse? Ele não deu conta nem de vocês dois em um caminhãozinho Ele não é tudo isso Bom, escutem só, quero falar uma coisa Como vocês sabem, até me dói dizer isso, rapazes Trabalhamos com os outros malucos pra acabar com o morcego, juntos Eu sei, eu sei, foi difícil Mas vejam o lado Estamos podres de ricos Olhem só Dinheiro, muito dinheiro E é todo meu E é a nossa parte Fiquem frios Juro que logo terão a sua parte Agora, mais alguma pergunta estúpida O que faremos agora? Vamos esperar Vamos vender armas para qualquer mané que chegar aqui porrado de dinheiro Este acordo com o espantário é só em curto prazo O palhaço morreu E o Batman vai morrer logo Porque não, Gótus é a nossa E eu vou aproveitar Eu quero tudo Ninguém nesta cidade Vai fazer nada sem me pagar Depois matamos o Dente e os outros, né? O Duas Caras matou meu irmão em Arkham City Ele tinha de estar morto e não roubando bancos Isso não foi muito educado, foi? Você não paga a gente pra ser legal Alguém deu charuto pra aquele homem Claro que vamos matar aquele maldito desgraçado Vamos matar ele sem dó Cada um por si Beleza, agora vamos ver como é que a gente vai fazer pra subir aqui Não quero pensar que vocês roubaram de mim Ou esconderam em algum lugar Dá pra fazer alguma coisa aqui? Eu vim pra cá Hummm Aqui Olha ele aí Vamos ver a cara melhor do pinguim Vamos ver aqui Interrogar Pelo jeito eu só consigo pegar ele Com toda essa grana O cavaleiro de Arkham Abba na corda Me diga onde eles estão Então essa era a refém A filhinha do comissário Vou quebrar todos os ossos do seu corpo Cobbombot Eles iam ver um velho Um tal de Simon Stag Eu acho que ele é dono de uma empresa Parmaceus Ou algo assim Não minta para mim Não estou Eu juro Eles disseram o homem vai embora de Gotham Aquele dirigido esperto de West River São dele Derruba ele Vamos atirar Isso não vai ajudar em nada O espantário vai te partir no meio Você já era Batman Segurem ele Eu tenho treinado o Robin Só observe Eu vou socar a cabeça Aquele bem novo Oi Isso é seu jeito de cuidar disso Tudo bem E o azar do todo Ele não tem chance nem no inferno Ó Golpe duplo Valeu Bom Igual que a gente fez Como ele é gato Essa foi pra tu Vamos fazer Ainda posso Acabar Mano Caraca! Caraca! Toma! E? Caraca! Toma! Não podemos deixar nenhuma dessas armas chegar às ruas. Este esconderijo precisa ser destruído. Destruir o depósito de armas do pinguim. Tá, e aí? Como é que a gente vai destruir? Ainda vou ter que ir pra lá, né? Ué? Cadê o azul noturno? Já fui? Até rápido, hein, cara? Pelo menos me ajudou. Muito obrigado. Pelo menos me ajudou. Muito obrigado. O espantalho, as armas, tudo isso também afeta a Bloodhaven. Pra mim, o melhor lugar é aqui. Olha, a julgar pelo número de armas que o pinguim tem trazido para Gotham, isso não pode ser tudo. Ele deve ter outros esconderijos na cidade. Procure evidências aqui. Isso deve nos ajudar a localizar outros caminhões frigoríficos do pinguim. Mas que insolente. Vamos levar a lua à falência, hein? Hahahaha! Fala sério! Que sotaque é esse? Aposto que ele só faz isso pra dar medo. Já é o explosivo, né? Isso. 100 mil. Você perdeu a cabeça, morceguinho. Se puxar o gatilho, nós dois vamos morrer. Se puxar o gatilho, nós dois vamos explodir. Normalmente eu até pagaria pra ver uma coisa assim. Mas agora não temos tempo pra isso. Bem, já fiz mesmo, então já posso sair daqui, né? Fechar a porta do cofre vai controlar a explosão. Ah, entendi. Ah, por favor! O que que você tá fazendo? Ô cego! Qual é? Não me prende aqui! Eu faço qualquer coisa. Quer que o lado e a sua roupa? É o lado. Quer que eu ajude o alto? É só pedir. Eu não gostaria de ser aquele cara. Não vou detonar até que esteja bem afastado. Então tá, né? Vou atrás da Bárbara. Entrarei em contato assim que achar um dos caminhões do Pinguim. Obrigado, Dick. Muito obrigado. Pra que servem os amigos, Bruce? Beleza. Feito isso. Vamos voltar. Então dá pra sair por aqui. Deve sair lá por fora. Por cima, aliás. Vamos lá. Alfredo, descubra tudo o que puder sobre Simon's Ten. Magnata farmacêutico? Claro, senhor. Olha só o que temos aqui. Uma emboscada à moda antiga. Espera aí, morceguinho. Seu velho titio C vai cuidar desses manés. Eu dou conta. Ainda que já faça tempo, estou um pouco enferrujado. E aí, pronto? Vai vir o Coringa em ação? Vai ser muito bom! Eles nem vão saber o que aconteceu. Eu vou... Não. Você já vai ver. Ele foi embora! Abra o fogo! Atirem tudo agora! E agora, como é que eu vou sair daqui? Não vai funcionar. As armas guiadas vão me detectar pela fumaça. Então... Vamos sair dessa zona! Não olha pra mim! Eu sou um ser em cor... Anula duplo! Você não pode ficar aí em cima a noite toda! Você vai ter que usar a criatividade nessa! Eu não posso anular uma arma guiada ativa! Eu não posso então! Os soldados estão guardando a porta. Verão se o dispositivo vier desta sala. Preciso descobrir outro jeito! Ah, qual é? Com certeza tem um dispositivo de morcego que pode nos tirar dessa bagunça! Tá? Vamos ver alguma coisa aqui... Bate-garro? Não, pô! Preciso encontrar um lugar para dar um tiro certeiro e eliminar a emboscada. Pegamos ele? Não sei! Eu acho que sim! Vai verificar! Encontra o corpo! Não! Você vai! Você disse que pegaria ele! Cometi um erro! Era pra ser bom! Preciso eliminar todas as forças da milícia Torres antes de desativar o controle remoto! Desde agora! Então a gente só espera ver o que acontece? Ele deve estar morto! Claro que dá! Somos profissionais! Ele não tinha nenhuma chance! Exatamente! Vamos pegar o pagamento e andar fora dessa cidade maldita! Não vejo a hora! Tenho esse lugar! Tá sempre chovendo e fecho! Controle responde! Aqui só com quatro! Encontramos um dos bombeiros desaparecidos! Ele está sendo matido na área da Grand Avenue! Câmbio! Preciso eliminar todas as forças da milícia Torres antes de desativar o controle remoto! Tenho mais munição aqui, caso alguém precise! Tá, então como é que eu vou fazer aqui pra subir? Tem algum movimento por aí? É meu! E você vai sofrer com o meu domínio! Ok, assim você faz pra ir na área da postura! Peguei uma intervenção... Preciso eliminar todas as forças da milícia e torres Antes de desativar o controle remoto Terranhando controlado Derrapada Preciso eliminar todas as forças da milícia e torres Antes de desativar o controle remoto Se ele tá vivo, só tem jeito de sair de lá Tá, eu tenho que desativar, mas como é que eu vou desativar? Reposso! O Batman vai ter o que verificar Quero suas armas naquela entrada Eu tô nessa tanque, mas eu não consigo subir Deixa essa passagem protegida O Penguin já deve ter se mandado Não vou entrar lá Ele tá esperando, sente isso E agora eu não sei o que eu tenho que fazer Será que matamos ele? Os vagabundos podem ser suas presas Mas o meu exército não tem covardes A noite vai ser longa Não dá pra entrar aqui E se eu tenho que vir pra cá O Penguin já deve ter se mandado Espera aí, eu vi alguma coisa aqui Será que aqui não, né? Ah, tá Beleza, peguei, peguei, peguei Já me liguei, porque eu tenho que subir o estacionamento Agora sim, pô Eu vou baixar Eu vou baixar, não tá Tá pra lá Tem algum movimento por aí? Agora sim, pô O Batman está na minha cola Preciso de reforços Se aproximando da sua posição Vamos acabar Ah, pessoalmente Eu teria usado balas de verdade Alfred, o que temos sobre Simons? Entendigamos Presidentializada em pesquisa e desenvolvimento de medicina avançada Estou indo para os dirigidos O Batman estava indo para lá Esta é a única chance de encontrar a barra A análise da L.A. se indica que Falters Island está coberto pelo radar de longo alcance E pelos lança-mísseis da milícia O Batman será detectado e alvejado assim que o senhor atravessar a ponte Não se preocupe, Alfred Irei a pé e finarei nos telhados Encontre as plantas do dirigido Agora mesmo Boa sorte Beleza Pô, eu odeio Agora eu podia ter feito isso É mais fácil Era meio que óbvio, né? Eu tenho que prestar mais atenção Nesse tipo de situação Beleza, vamos lá Daqui ó, depois a gente tem que ver ó Incêndio Bombeiro 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 Deixa eu ver Tem alguma coisa de bombeiro? Os testemunhares fizeram os bombeiros reféns Vamos se arrepender quando eu os encontrar Ainda não Só tem mesmo o principal Charada e incêndio Agora Tô ciente Olha lá, tem a fumaçaria dele Então vamos fazer essa missão nessa história Depois eu Ah, ótimo O espantalho tá nada a ver Porque esses caras gostam tanto de discurso Quando eu assalto um cara Eu não fico dando palestra Sobre os pormenores do roubo de radeiras O Batman tá me seguindo Preciso de ajuda Mande reforços pra minha posição A gente tá indo Aguenta aí Aquela coisa vai esvagar a gente Se mexe Tô indo Havia muito ódio nos seus olhos Vamos na química e incêndio Deve estar conflito Ele tá na nossa cola Acelera mais Vamos, deixa o cara pra trás O Charada tá trabalhando nisso há meses Droga, ele tá vindo atrás da gente Pesa Joga É o Batman Tira a gente daqui Ai meu Deus Ai meu Deus O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Ele tá na cola Continua sendo... Eu acho que viu Batman mais cedo Ele tá mais cabeludo O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo o helicóptero Ele tá fazendo o helicóptero Abissão para a pátria É só para ele tentar O que ele tá vindo com tudo? Pesa fundo Vai Tira a gente daqui O que é isso? Demorado, perdi o carro, depois eu quero pegar aquela missão. A fumaça grossa saindo do poço de bombeiros não causam. Os parentes foram atacados. O cara... É ele! Não se preocupa! Ele não pega a gente! Quando acabarmos, ele não vai reconhecer a cidade. A gente vai estar por toda parte. Ele não vai ter onde se esconder. Eita! Nem um pouco cheio. Achamos! Quando a força total estiver posicionada e operante, ele não vai ter chance. Beleza, então, gente. Eu vou fechar o vídeo por aqui. No próximo vídeo, a gente continua já invadindo essa área aqui. Pra gente resolver isso. Beleza? Um abraço, até a próxima e valeu!